A gente percebe que isso aqui na capital é bastante comum, nós temos muitos parques, muitas áreas verdes, então é muito comum a gente ver relato de moradores com problemas às vezes com esses animais. É bom e importante que a gente fale aqui que nós acabamos invadindo aí muitas áreas desses animais e naturalmente eles vão procurar nessas casas alimento, porque os moradores, os próprios moradores, eles acabam ali por uma questão de bondade, dando, ofertando esse alimento para o animal e o animal ele se acostuma com isso, por isso que ele volta nessas regiões. Só que isso é perigoso, não somente para os moradores, como também para o animal, problemas com saúde e outros detalhes também. A gente está vendo esse macaco da raça guariba, porque eu entendo tudo de macaco, eu sei que é um guariba, até porque o Tenente já me falou que é um guariba, porque eu não sabia o que era. Esse guariba é um macaquinho ali de porte médio, como a gente percebe. Essa jaula foi colocada pelos bombeiros e o momento em que o morador, orientado, acabou atraindo esse animal para ir e esse animal foi capturado para o bem dele. O Tenente Fagundes aqui ao meu lado, junto com o Wesley, que vai dar detalhes para a gente sobre isso. Tenente, esse tipo de coisa, como eu disse no início, é comum aqui na capital. A gente sabe, ali na Vila Redenção, os moradores, garrafa de café, celular, banana e sacola, vira mato na mão dos macaquinhos ali. Mas qual que é a orientação nesse caso? A gente viu que o macaco voltou lá porque tinha uma grande oferta de alimentos. A população, com dó, aquela coisa, o que também não é a orientação certa, né? Boa noite, Fred. Boa noite a todos que nos assistem. Você falou com muita propriedade. Os moradores, por uma questão de bondade, insistem em fornecer alimentos para os animais silvestres que, porventura, estejam em suas residências. Isso não é o aconselhável, viu, Fred? E todos que nos assistem. Agora a gente vê ali que todo um aparato foi montado, orientado pelos senhores, para que esse macaco fosse capturado, preservando a segurança dele e também dos moradores. Então a dica que fica nesse caso, você viu ali um macaco, é chamar os bombeiros. Não tentar pegar o bicho porque ele pode morder, isso vai trazer problemas. E ele vai morder por defesa dele mesmo, né? Justamente, o animal silvestre, quando vê acuado, ele naturalmente, ele tenta se defender, né? Então nós não aconselhamos que a população tente capturar esses animais silvestres. Então o correto é ligar para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás através do telefone 193. Agora, não é só macaco que aparece aqui, não. A gente já viu cobra, nesses condomínios aí, muita cobra e outros animais também. Mesmo que o morador às vezes fique assustado, é muito comum também o gambá, né? Em algumas regiões aqui, a orientação sempre é não se aproximar, isolar a área ali, chamar os bombeiros. E outra dica, como ele falou agora há pouco, é não oferecer o alimento. Agora o trabalho dos bombeiros é muito importante porque logo depois esse macaco é encaminhado para os setas. Exatamente. O animal silvestre, de modo geral, quando ele é capturado no perímetro urbano, nós encaminhamos para os setas, situado ali no setor Vale dos Sonhos, né? Que é o centro de triagens de animais silvestres. Aí, olha, já agradecendo o tenente Wesley também pelo excelente trabalho. A gente sempre sabe que é fã do trabalho dos bombeiros. E fica aqui a dica, viu, Natália? É para esses moradores que encontrarem um bichinho como esse aí, chamem os bombeiros, não tentem pegar. Eu tenho uma professora ali na Vila Redenção, coitada, já cansou de comprar garrafa de café. Os macacos lá são viciados em café, tenente, porque eles levam a garrafa de café toda semana e não devolvem não, viu, Natália? Ah, não, gente.